Quer correr e outros que sugar o fó e o bumbé, não morre E o bumbé, não morre Tem que uns quer correr e outros que sugar o fó e o bumbé, não morre E o bumbé, não morre E vem do ô, 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 ô Batei ele caralho, batei ele caralho Cê me trou caralho Vou, 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 rap Batalha de gigante, sabe parceiro tem um pensamento Mas o que me torna gigante não é estatura e sim todo o meu talento Sabe que eu faço batida em cima, meu mano, não importa o que aconteça Só que eu penso de tudo que vem, morre dentro da cabeça Sim, mora que prega, parceiro, prega a verdade em cima da mente Sempre que eu faço batida, parceiro, eu mostro que eu tô à frente Não, não tô à frente dos caras que pensam que ficam pra trás Eu tô à frente daqueles que querem atrasar meu caminho e tirar minha paz Freestyle 3, 2, 1, rima Hey, você até falou da estatura Teu freestyle nunca foi consertado Enquanto isso, um autodidata tá mais pesado Pode vir na estatura porque eu trabalhei, foi na caneta Na estatura tem uma escultura e pelo prêmio a estatueta Mas você é fraco, no freestyle não tá preparado Tem a estatura, não tem a estatueta, rima por status Mas, enquanto isso, eu tô contrariando a estatística Atropelando o MC fraco, como se fosse uma moto automobilística Hey, eu vou te falar, sabe, parceiro, aumentou a moral Eu não tive estudo, não foi pra caneta, então tive que apelar pro braçal Sabe, então passa batida, amigo, mano, olha só quem é o esforço Essa é a diferença, parceiro, braçal ou caneta, o que importa é o dinheiro no bolso Eu também trabalho de forma braçal, mas só eu sou consciente Me diz, quem ganha mais, quem trabalha com braço, trabalha com a mente No freestyle eu tô mais pesado, enquanto eu separo o produto Tem alguém ganhando mais, trabalhando no ar-condicionado Tá trabalhando, então pode crer, tá ligado, a ideia é direita Eu juntei o braço e a mente, engraçado, parceiro, eu criei uma união perfeita Sabe que eu faço a batida, mano, por isso que eu falo, olha só vou dizer Não importa, mano, você trabalha com a mente, se um dia pode perder É, mas é difícil falar que é perfeito, mano, eu tô no improvisado Acho que a união perfeita é não se unir com quem tá pelo errado Mas dessa forma, mano, eu tô na estrutura União, não acredito tanto, pra mim é só mais uma marca de açúcar Mais uma marca de açúcar, sabe parceiro, olha só, você fala que não tem perfeito Essa é a diferença, eu tava errado e fiquei direito Por isso que eu falo, amigo, tá ligado que não importa, eu errei Essa é a diferença, que eu me juntei com quem tava certo, então eu me consertei É, no freestyle eu tô consciente, já que tu ficou direito Estuda advocacia e libera a prisão da tua mente Eu vim desenvolver, graduado na rua RAP Infelizmente ou felizmente não é OAB Barulho pro botão E aí, família, tá geral morto nesse feriado aí, velho É isso, família, vamos gritar Ninguém comeu peixe aí, não, família Agita Barulho pro botão Começando por quem terminou, que eu acho que o hate foi esferir o barulho Mão pra cima Periférico É isso Hate, primeiro round Fuma na câmera não, paizão Foi mal, perdão Geral, vem geral, vem geral Vem geral, família, vem geral, yeah, bro Vem, vem, vem Deixa o bitch virar, geral com a mão pra cima, vem Vem, vem, vem E se cê ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita RAPE, RAPE, RAPE E se tu ama essa cultura de fazer improvisação Digam ele Digam ele E vem no ou Mata ele, carai Mata ele, carai Cê metrou, carai Eu e o periférico Você sabe a visão é periférica Eu rimando agora Entrando na sua mente No formato esférica Mas você, tá muito fraco, mano Tu não entendeu como se faz a métrica Acho que tu tá ouvindo muito Mato eu ou então aquela transamérica Enquanto isso eu tô ouvindo um vandal de verdade lá de SSA Esses caras tem que parar, tem que treinar pra concentrar Com a camisa escrito gangster Gangster pra mim é minha vó que trabalhou na infância Sem ter apoio da própria família Mão de distância Mão de distância Sabe parceiro, olha só a ideia verdadeira Meu vô trabalhou desde os meus 10 anos Hoje com 60 Sustenta a família inteira Por isso que eu falo Olha só com quem aprendi Parceiro não importa que eu chego meu mano Olha só te explico fazendo no free Não é esférica mano Sabe que eu vou te dizendo agora não aguenta Pensamento que é rápido parceiro e a mente girando em 360 Por isso que eu falo parceiro a resposta é rápida Sabe que eu sou prático Mas eu não preciso aprender meu parceiro Não precisei ler um livro didático É, eu precisei um tempo ler pra desenvolver minha mente Ativou a minha criatividade E consequentemente fiquei mais a frente Eu nunca vou abandonar a leitura na cultura No caso tua mente tá sendo abandonada igual uma biblioteca pública Não, não tá sendo abandonada Sabe meu parceiro dessa parada Parceiro eu tô livre Essa é a diferença que eu não quis li O que os outros escreveu Então escreve meu próprio livro Por isso que eu falo meu parceiro olha só Sabe mano que eu tô aqui na correria Por isso que eu tô mudando mano Porque eu tô levando a minha própria história Assim é todo dia Eu tô escrevendo o meu próprio livro Todo mundo sabe aqui do movimento Já tem um tempo que eu tô escrevendo o próprio livro No convívio e isso me deu o meu livramento Mas... Só juntar os 60 som que eu lancei já dá uma edição Se pá de leitura, interpretação e dicção Interpretação e dicção Sabe meu parceiro as vezes eu tô enxergando o fim A diferença eu não me dei o livramento Livramento eu dei pra quem pegou o livro E leu por mim Por isso que eu falo na batida pode crê Tá ligado meu parceiro agora tu não entendeu A diferença é que o livramento ele veio Pra quem leu o livro leu e absorbeu É, os outros tão lendo por você É por isso que no final todo acabou iludido Não teve uma própria interpretação Não entendeu como funciona isso Mas... Desenvolve a leitura Se tu quiser eu te empresto Tem uns 5 lá em casa ou mais Desde o E.M. Fibiu, Sérgio Vaz e Racionais É só que eu tava no mundo meu parceiro Encontrei almas perdidas É a diferença que o livro que eu li parceiro Era um álbum de rap das antigas Você quer falar de Racionais Pode crê Sabe meu parceiro não importa eu vou falar A diferença mano é que um dia eles vão cantar E nós como escutando vamos poder mudar Barulho pra batalha E aí família vamos gritar pra essa porra pelo amor de Deus Vocês não fez eu sair hoje pra ficar aqui e pra vocês mortos não Barulho pra batalha Começando por quem terminou Quem acha que o periférico foi superior Barulho mão pra cima Reis Reis Periférico Muito barulho e muito respeito pro periférico Ooooooooh